A Fundação Gonçalo da Silveira é uma organização não-governamental para o desenvolvimento. Nasceu em 2004 e está ligada aos jesuítas em Portugal. É uma organização que nasceu em 2004 com dois propósitos principais. Um, apoiar os missionários jesuítas que estão além fronteiras, nos territórios de missão. A estruturar projetos, a desenvolver projetos de cooperação internacional. E, por outro lado, também ser a voz ativa da província dos jesuítas em Portugal nos fóruns de discussão e nos fóruns de trabalho que os jesuítas têm a nível internacional. Portanto, nasceu com estas duas áreas de trabalho, que ainda hoje mantém. Começou muito especificamente com esses territórios de missão a criar ligação com os trabalhos que são feitos em vários países. E, desde aí até hoje, aquele território que permaneceu como território mais próximo e onde temos atividade mais continuada é Moçambique. Começámos por trabalhar na área da educação, na área do desenvolvimento rural, na área da capacitação e têm sido estas várias vertentes que, de forma integrada, nós temos vindo a dar continuidade ao longo deste tempo. Depois, com o desenvolver da fundação, estávamos em 2006, 2007, e, portanto, entendeu-se necessário alargar o âmbito da intervenção para o que nós hoje designamos por educação para a cidadania global, que é uma área que entendemos como complementar a todo o trabalho que é feito a nível do desenvolvimento internacional e que já temos dificuldade em ver como duas áreas distintas. Portanto, a educação para a cidadania global são processos maioritariamente educativos que nós desenvolvemos em Portugal, de norte a sul e ilhas também, que são processos que procuram incidir o olhar e alertar e sensibilizar para termos um olhar global. Portanto, nós existimos não isoladamente, existimos enquanto seres interdependentes e existem realidades a nível mundial e problemas estruturais que nos importa refletir sobre eles e pensar qual é o nosso papel perante esses problemas e o que é que nós podemos fazer, de uma forma mais positiva, para solucioná-los. A fundação e a equipa de projetos trabalham sempre em parceria, portanto, esta nossa atividade é feita com outras organizações não-governamentais para o desenvolvimento em Portugal, com outras instituições da sociedade civil nos países onde estamos, e sobretudo em Moçambique, e também com organismos públicos, com meio académico. Portanto, integramos aqui um conjunto de vontades pelo mesmo objetivo que é a transformação social e melhorar, de alguma forma, as divergências e as simetrias que entendemos que existem no nosso mundo hoje em dia. Para a Fundação Gonçalo da Silveira não faz sentido falar de desenvolvimento sem falar de transformação social. Já falei nesse conceito e é um conceito bastante importante. Nós partimos de um pressuposto, que é entender que no nosso mundo, atualmente, existem desigualdades, assimetrias e problemas que são estruturais. Portanto, há um mundo ferido num conceito que é muito típico dos jesuítas. E entendemos que podemos fazer alguma coisa em relação a isso. Baseamos-nos para isso num conjunto de valores que são a base para nós conseguirmos contribuir para a construção de um mundo que se quer mais justo, mais humano e mais equilibrado. Portanto, eu destacaria dentre esses valores a justiça social e a equidade. Portanto, são dois grandes focos de trabalho e que nos ajudam a orientar e a delimitar este nosso trabalho na construção deste mundo, da nossa visão de um mundo mais justo. Isto, em termos globais, estamos a falar de um bem-estar social, podemos dizê-lo, que é mais, vai para além daquilo que é um bem-estar individual, mas que se preocupa com o bem-estar das comunidades onde cada um de nós está inserido. Isto não faz sentido se não houver uma colaboração, um trabalho colaborativo entre instituições da sociedade civil, entre os próprios beneficiários e outros atores de desenvolvimento que estão nem sempre próximos de nós, às vezes noutros territórios onde também trabalhamos. E, por outro lado, também trazer para o diálogo e para o desenvolvimento outros atores, seja da área pública, seja do setor público, seja o setor académico, tentar integrar e trabalhar conjuntamente. É assim que nos faz sentido. Por outro lado, é uma visão de desenvolvimento que temos, é uma visão integrada. Portanto, não faz sentido nós trabalharmos isoladamente determinadas questões antes, pensar nos problemas, na origem dos problemas, na estrutura, ir um bocadinho às raízes, aprofundar e tentar perceber em que é que uma situação que é desfavorável, que é problemática, pode ter influências de vários lados e de várias situações. Portanto, é sempre feito um diagnóstico com as comunidades, com quem está no terreno, para tentar, muitas vezes, integrar dificuldades e melhorias que são possíveis de implementar ao nível da educação, mas também são ao nível da capacitação dos professores para depois melhorar a educação, seja através do desenvolvimento rural, que é importante para determinada comunidade sentir que está efetivamente a desenvolver-se. Depois, a parte integral, que é olhar o ser humano como um todo, com múltiplas realidades e não só uma parte dessa pessoa. Por outro lado, o desenvolvimento não pode ser visto de forma a curto prazo ou a médio prazo. Portanto, muitas vezes, isto é uma temática que não é simples e muitas vezes os resultados só são passíveis de ser vistos a longo prazo. Portanto, é um trabalho de preservarança também aqui, de motivação que é preciso ter e de constante reflexão e de constante estudo e revisão daquilo que nós estamos a fazer. E na Fundação Gonçalo da Silveira temos muito esse olhar crítico. Baseamos muito aquilo que é o nosso trabalho num conjunto de reflexões, de documentos, de orientações que acreditamos que são importantes para nós fazermos cada vez melhor aquilo que temos vindo a fazer. Para fechar, a Fundação Gonçalo da Silveira, recorrendo aqui a uma metáfora, reconhece como sendo uma ponte que lhe ajuda a ligar vários mundos dentro do mundo. Portanto, realidades que muitas vezes ainda estão distantes, ainda estão separadas e que nós entendemos que faz sentido ligá-las. Portanto, definimos-nos muito como facilitadores de trabalho, de trabalho colaborativo, de ação e de reflexão. E, portanto, esta metáfora da ponte fechava com ela porque é muito o que nos faz sentido. Nós ligamos vários mundos dentro do mundo. A Fundação Gonçalo da Silveira entende que a comunicação é essencial e é, de alguma forma, complementar a toda a ação que nós fazemos, a todo o nosso trabalho. Se a comunicação já é importante em qualquer outro setor de atividade, quando nós falamos de um setor de atividade que é público, que é do domínio público, a comunicação assume aqui contornos quase de responsabilidade, contornos de ética e contornos quase de catalisação daquilo que é a própria missão da Fundação. Porque a missão é a transformação social e a transformação social exige a participação de todos e de toda a gente. Portanto, como é que não poderíamos comunicar? Não nos faria sentido. Eu destacaria aqui três áreas em que a comunicação é importante. Uma delas tem a ver com a questão da prestação de contas. Não nos esquecemos, não nos podemos esquecer que estamos no domínio de intervenção pública. Nós somos uma instituição de utilidade pública, reconhecida como tal, e, portanto, é nosso dever, vê-mo-lo assim, comunicar aquilo que fazemos, a forma como fazemos e os resultados que conseguimos. Por outro lado, um segundo nível de importância da comunicação tem a ver com esta capacidade de dinamizar, de otimizar aquilo que é a própria missão da instituição. Se a instituição quer contribuir para a construção de um mundo que deseja que seja mais igualitário, mais equitativo, através de processos de transformação social, nós temos que conseguir captar a atenção das pessoas e temos que conseguir levá-las a tomar uma ação, a intervir, a ter uma cidadania ativa. Portanto, a comunicação aqui é um apoio a tudo o que é feito a nível de projetos, no sentido de ajudar, porque as equipas de projetos também o fazem, mas ajudar a desenvolver, a discriminar, aliás, os públicos, a encontrar as mensagens importantes que devem ser trabalhadas, simplificar muitas vezes a mensagem, porque nós, nas ONGs, muitas vezes temos uma linguagem um bocadinho mais complicada do que aquilo que seria desejável, e, por outro lado, também é escolher os canais adequados para fazer essa comunicação. Portanto, é um complemento muito grande que existe entre a comunicação e os projetos. Depois, um terceiro eixo tem a ver com a comunicação mais institucional, a comunicação da instituição, que é quase um eixo de retaguarda. Deixo para o último, mas não é menos importante, porque é o que nos permite criar notoriedade, divulgar a instituição, torná-la, mais uma vez, do domínio público, e construir notoriedade, construir credibilidade, que é o que nos permite, depois, ser reconhecidos, a nível das temáticas que nós trabalhamos e com as atividades que realizamos, ser reconhecidos como tal. Portanto, são três eixos que acho fundamentais, e, felizmente, na Fundação Gonçalo da Silveira, temos um clima muito propício a isto. Portanto, também somos uma equipa pequena, o que eu acho que acaba por ser uma vantagem, mas conseguimos estar todos muito alinhados nesta visão do que é que cada um de nós pode contribuir para o todo. E o todo, nunca nos esquecemos, é a missão da instituição. O setor das ONGDs tem-se vindo a profissionalizar, a especializar, e o setor da comunicação dentro das ONGDs, então, ainda é um nicho que tem vindo também a trilhar o seu caminho. Há muita coisa que ainda falta desenvolver e fazer, mas tem havido uma melhoria, uma mudança significativa na forma de olhar a comunicação na prática. Existem grupos de trabalho, sobretudo a nível das ONGDs, que estão a pensar como é que estas questões podem ser feitas. Existem bons exemplos europeus, guias e códigos de conduta na área das imagens e das mensagens, e eu acho que é um dever nós fazermos uma boa utilização daquilo que é o nosso material de trabalho, porque existe muito conteúdo, nós temos diariamente muitas histórias, algumas mais positivas, outras menos positivas, e há aqui um equilíbrio necessário entre a história que deve ser contada, entre a atenção que nós queremos realmente captar, seja por envolver a pessoa ou por eventualmente pedir-lhe um apoio financeiro, portanto, a engariação de fundos, mas tem que haver aqui um equilíbrio entre isto tudo. Nós conseguimos captar a atenção de uma forma que é coerente com aquilo que defendemos, com ética, com responsabilidade, de forma sustentável também, mas que integre estas vertentes. Legenda Adriana Zanotto